Hoje tem, hoje tem, gás, hoje tem, paz, nada, duas mil gemas, agora é a hora que o filho chora e a mãe vê também, porque a mãe chora junto também. A Academia de Duelos Brasileira está fazendo uma promoção, não é sorteio. As pessoas que mais ajudar o canal até o dia 30 de janeiro de 2020 vão estar concorrendo a uma conta para iniciantes, incrível no jogo Yu-Gi-Oh! Duel Links e muitos outros prêmios. A conta tem dois bilhetes dos sonhos para você pegar e muito mais. Ainda tem o Deck News completo, mais Yusendio, Guerreiro Imãs, Ritual Beast, Triâmede e Dark Magician. Para participar é muito simples, basta acessar o link na descrição deste vídeo. Não perca esta chance. Seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileira e bom, jovens, um box hoje da nossa box é Future Horizon. É a box que tem um nome parecido com a Cyber Next Horizon que tinha sido lançada no TCG e hoje nós vamos fazer uma box bem legal. E adivinha qual que é as cartas que o tio quer? É... Essas cartas mesmo aí, jovem. O Dragão Enfurecido. Também a Sobrecarga de Fusão. O Círculo do Mago Negro, que é as três UR. Então pegamos as três UR e a gente vai resetar, beleza? A lança também que é muito boa, na verdade talvez seria a melhor carta assim da box, mas... Vamos cagar, né? Empolgando! Só lembrando para vocês assistirem também assistir o nosso primeiro unboxing de Cyber Dragon e você também assistir o nosso vídeo de deck Cyber Dragon fazendo os testes. Então esse deck já fiz a build, já está rodando, já estou brincando com ele, beleza? Então você pode assistir os nossos testes. Tem 21 builds lá, beleza? Assiste lá esses dois vídeos sensacionais antes da gente prosseguir com a nossa unbox. Bom, começamos rapidão aqui só para mostrar para vocês aqui que temos muita coisa interessante nessa box. A gente vai fazer uma breve análise, né? As melhores cartas são essas duas, mais a carta do Mago Negro. Temos uma armadilha muito boa, que vai ser muito boa. Dragon Red é também interessante. É, são URs boas, viu? Muita UR boa, na verdade. Eu acho que eu vou querer pegar uma de cada e... E é isso aí, guys. Atrás de uma de cada? É, o nosso grande objetivo aqui é nada mais, nada menos que... A gente pegar um, dois do Kimeratec Rampage Dragon, né? Vem cá, Rampage. Cadê você, Rampage? Beleza. A gente quer dois do Rampage. A gente vai querer também, é... Claro, três do Corey, que vai ser de boa de pegar. Ou será que não? A gente quer também, é... Três do Círculo, mas a gente não vai conseguir pegar, né? Aí a gente tem aqui também a... Sobrecarga de Fusão, que a gente precisa de duas. Então, traduzindo, a gente precisa resetar a box uma vez e pegar. Então, vamos lá pro unboxing. Será que a gente vai dar sorte? Vamos saber agora. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Tem os dois jeitos aqui, mas eu vou mandar pra cá. Aí, e vamos lá. Vamos abrir, então. Vamos começar abrindo de 500 em 500. Pacote por pacote. Vocês sabem como é que é o unboxing do tio. O tio não é um cara muito expressivo e... É isso aí. E vamos lá. Vamos ver se torcer pra gente pegar uma UR logo de cara. A gente tem o Stardust Spark, beleza. Samurai Super Pesado. Não é possível! Não é possível! Não é possível! Ah, gostei, gostei, gostei. Olha só. Acho que pegamos já a Overload, talvez. Overload Fusion. É, artefato, beleza. Overload Fusion! Tá lá, tá lá. Overload Fusion. Começamos bem, começamos bem. Já vou pular aqui tudo. Sem choro. Sem choro. Pegamos o ratão. Olha o rato borrachudo! Pega ele! Pega esse filha da puta! É muito bom, viu? Ratão borrachudo, como diria o Renan. Beleza. Aqui temos algumas cartas normais. Algumas cartas normalzinhas. Até agora... Beleza, beleza, beleza. E é isso aí. A primeira começou bem. Vamos lá, vamos lá. Compar Future Horizon, pacotes usando 500 gemas. Vamos lá, então. Vamos lá. E... Será que vai vir coisa boa? Vamos lá. Se não merece para pesar, dá uma dos chifres. Pegado demais, né? Beleza. Ratão de novo. Dois ratão, beleza. Já pegamos todos os ratões. Bora lá. Constelar. Muralha. Beleza. Furadão. Beleza. É... Gastar minhas gemas tudo. Constelar. Beleza. É... O trompetista. Beleza. Tranquilo. Impulso psíquico. Psy Frame é interessante. Mais artefato. É... Eu gostei. 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 Quanto mais artefato, melhor. Vamos torcer para a gente pegar o artefato. Transbordamento cibernético. Porra, que nome, velho. Eu estou acostumado a jogar em inglês. E para mim é Overflow. Beleza? Então eu gosto mais do Overflow. Vamos lá. Samurai Super Pesado. Boa. Beleza. Lembrando que a gente fez um vídeo já do Cyber Dragon. Então assista o vídeo antes. Beleza? Para vocês saberem o que está acontecendo. Tranquilo. Está lá, gente. Dois ratão. Já foi. Agora a gente precisa pegar dois Corey. E vamos lá. Vamos continuar abrindo. E vamos sempre verificar. Vamos lá. Beleza. Outro dele. Chave da esquerda. É. Super Samurai. É. Super Pesado. Ogro. Chuten Dojo. Doji. Chuten Doji. Bem interessante. Interessante. Mudar a sucata. Samurai Surpreso. O Mestre da Espada. Beleza. Avança Heróico. Eu não entendi por que a Konami trouxe Heróico para o jogo. Konami. Por que você trouxe Heróico para o jogo? Não interessa para você, palhão. Você não vai trazer X e Z agora, Konami. Beleza. Mas já que a Konami quis trazer, né? A Konami quis. Vamos lá. Beleza. Artefato. Beleza. Vamos lá. Decomposição Interminável. Quem vai morrer se gastar essas gemas e não pegar coisa boa, né? Beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos abrir mais 500. Abrir mais 500. Vamos lá. Mais 500. Mais 500. Samurai Surpreso. Pesado. Beleza. 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 Estou perdendo as esperanças de sair com carta Cyber. Está demorando. Está demorando. Vamos lá. Mais Stardust. Guerreiro Nivelador. Boa, boa. Gostei, gostei. Vamos lá se a gente vai ter sorte, né? A maioria dos produtores de conteúdo teve sorte. E eu... Ó. Saiu coisa boa. Coisa boa, coisa boa. Está lá. Lança do destino. Boa, boa, boa. A lança é boa. Beleza. A lança é interessante. Lança. Vamos abrir mais... Vamos abrir de novo. Em busca do core. Bora lá, core. Bora lá, core. Bora lá, core. Aí. Pulei tudo. Não quis nem saber. E a gente pegou aqui o novo Thunder Dragon. Pegamos a... Heroic, né? Que dobra o ataque. Para quem não lembra, ó. É... Em seu controle dobra o ataque. Mas o oponente não pode ser... Não poderá se atacar diretamente. É... É boa e é ruim ao mesmo tempo. Ela tem uma... Desvantagem. Por enquanto, nada de muito expressivo. Por enquanto, nada de muito expressivo. Temos aqui uma carta para ajudar, né? Dragão Poeira Estelar, que é o Stardust. Para quem não sabe. E vamos lá. Mais uma. 500. A gente vai ter que abrir merreca. Ó. E gostei, gostei, gostei. Gostei. Cyber Carga. Porra. Gostei, gostei. Vamos lá, continuar. Gostei, vamos lá. Hum... Hum... Caralho. As gemas estão acabando. As gemas estão... Estão indo embora. As gemas, eu preciso. Bora, 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 bora. Vamos pular, né? Que a gente já pegou tudo o que a gente queria. Vamos ver se saiu mais alguma coisa interessante. Beleza, beleza. Guerreiro apressado. Quem está apressado é eu. Eu... A lampeja da Poeira Estelar. Será que vai dar ruim igual o Outro Box? Vamos ver, vamos ver. O Outro Box tinha dado meio ruim. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bater a mão na mesa. Então. Não veio nada de relevante. Veio Outro Cyber Load. Bom, bom. E vou dar um pular aqui. E olhar para o lado. Bum. Teve nada, teve nada. Teve muita coisa relevante, não. Poder telepático é boa. Chave de direita. Já tivemos a chave de esquerda. Agora temos a chave de direita. Essa é bosta. Olha a bosta, hein, moça. Eu ouvi uma treta aí. Beleza. Essa chave de direita aqui... Será que ela é bolsominion? Vamos ver. Vamos pegar aqui. Beleza. Avanço heróico. Beleza. Eu vou dar... Eu vou pular de novo. Vou olhar para o lado. Vou pular. Vamos ver. E... Beleza. A moral é pesada. Bom, bom. Aí, pegamos as três Overflow. Muito bom. Temos as três Overflow que eu precisava. Vamos abrir mais. Eu não tenho que ter Dó, não. Vou abrir de... De 500 em 500, né. Quem tem Dó é Piano. Bora lá. Ih, tá lá, guys. UR e SR. Beleza. Beleza. Maravilha. Falta 5 R. Beleza. Beleza. Será que a gente consegue pegar as UR antes de resetar? Vamos lá. Quem sabe a gente consegue, né. Vamos lá. Vamos pular. Não, pular não. Vamos abrir pacote por pacote. Beleza. Pacote por pacote. Beleza. Beleza. Pacote por pacote. Samurai Super Pesado. Ó. Ó. Ó, jovens. E... Tá lá, galera. A nossa Trap. Desafarecimento em cadeia. Muito boa essa Trap. Vai dar problema mais pra frente. Vamos pular, né. Já pegamos. Muito boa essa Trap. E pegamos o outro Corey. Que que é isso? Mas que sorte é essa? Falta só 3 agora. A gente precisa pegar mais 3. A gente vai precisar pegar agora o Rampage. Cadê? Ó, mostra ali. A gente vai precisar pegar o Rampage. Vou mostrar pra vocês como é que tá. A gente vai precisar pegar agora o Rampage. E vai precisar pegar também o Círculo do Mago, né. A gente não vai resetar sem pegar o Círculo do Mago, né. Então vamos torcer pra pegar o Rampage e o Círculo do Mago. E vamos lá pular e torcer pra pegar o Círculo do Mago, o Rampage. Beleza! Rapaz, que sorte é essa, cara. Tá lá, Círculo do Mago. Muito bom. Tá. Tamo com sorte. Tamo com sorte. Não tá ruim. Achou errado, otário? Tá ruim, não. E vamos abrir mão um pouquinho. Será? Vamos abrir, vamos pular, vamos pular. Pular, pular. Ah, é. Eu tô abrindo com o Tirano Hasselberry, mano. É. Bota o Zenny, bota o Zenny aqui. O Hasselberry... Eu não sei por que o Hasselberry tá aqui. O Hasselberry tá dando sorte, mas eu vou mudar pro Zenny. O Zenny é mais sortudo, né, Zenny? Vamos lá. O Zenny vai atrair o Rampage, Zenny. Zenny do céu. Eu quero só... Só tá faltando o Rampage praticamente, mano. Mas eu quero montar Samurai Super Pesado. Então, vamos ver o que a gente tem aqui. Se a gente já tem Samurai Super Pesado. Beleza, o Dragon Wedding eu não preciso. Só falta o Rampage. É isso mesmo, produção? Só falta o Rampage. Tirou o Rampage, resetou. Então, vamos atrás do Rampage, guys. Vamos atrás do Rampage. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, vou pular, vou pular. Não, 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 não. SR. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Beleza, vou pular aqui. Vamos ver. Dragoedia, né? Não queria que ela... Ih, rapaz. 3 mil gemas, guys. 3 mil gemas. Vamos lá, cara. Me dá um Rampage. Me dá um Rampage logo, Konami. Ai, Konami. Caralho, Konami. Eu mudei pro Zen, né? A Konami não quer me dar o Rampage. Vamos lá, Konami. Me dá esse Rampage. É essa peça que eu quero. Bora lá, Rampage. Vamos lá. Caralho, Konami. É, jovens, aqui não tem jeito. Rampage vai sair na última. Provavelmente. Isso aqui é pra eu perder gemas. Olha lá. Olha lá que sacanagem, velho. Rampage vai sair na última, mano. Eu até desisti. Eu nem quis fazer um box engraçado, não. Porque, rapaz, é muito macro. Aí, beleza. Tá lá, Rampage. Resetou. Já é. Peguei tudo. Agora nós temos mais gemas. Temos mais gemas. Vamos lá. É, guys. Bastante gemas aqui. Vamos receber tudo que tem aqui. Vamos ver quantas gemas que dá. Espero que dê pelo menos umas 3 mil. Pra gente continuar brincando aqui. Vamos lá. Acho que vai dar bastante gema. Vai dar bastante gema. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente tinha mais ou menos umas 14 mil, né? Era mais ou menos umas 14 mil que eu tinha... Ih, rapaz. 3 mil e 100. O que que a gente precisa? Só dessas duas aqui e um core. E eu acho que a gente não precisa pegar mais nada por agora. O que que eu vou fazer aqui? É uma por uma, meu amigo. É uma por uma. Vamos abrir essas cinquentinhas aqui só pra ver. Porque é um box free to play, cara. Aqui é um box free to play, velho. Um box free to play é outro nível. Outro nível. Vamos lá, vamos lá, guys. Vamos lá, vamos lá. Beleza, beleza. E... É... É... Vamos lá. Quintão. Quintão, jovens. Quintão. Por favor, Konami. Me dá... Me dá pelo menos algo bom, Konami. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fusionista. Tá certo, Konami. Konami, dá um R. Konami, dá o R que eu preciso, Konami. Ah, Konami... Overflow. Beleza. Porra, Konami. Me dá pelo menos um core. Se me der um core, eu já tô mais feliz, Konami. Caralho, me deu Super Have Samurai, cara. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Não era pra me dar Super Have Samurai. Não precisaria dele agora. Vamos... Vamos continuar aqui no nosso Unbox. Ah, meu Deus. Tá faltando 2.500 gemas. Pra acabar nossas... Pais... Nada. 2.000 gemas. Agora é a hora que o filho chora e a mãe vê também. Porque a mãe chora junto também. A gente tem que pegar pelo menos uma dessas duas aqui. Pra montar uma build melhorzinha. Pelo menos duas, vai. E ela, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar. Vamos pegar um core, velho. Pelo menos uns 3 cores aí. Pra ficar bonitinho. Rapaz. Rapaz. Nada, nada. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ó, foi mudar pro Zen e zicou tudo, Jorge. Zicou tudo. Vou ter que tirar o Zen, pô. Mentira. Eu nunca vou tirar. Nunca irei te abandonar, Zen. E você é meu irmão. Hum, boiola. Beleza. Pular. Sacanagem. Nada, cara. Não vai virar nada de cyber. Nada, velho. Tá, vem a overflow, mas... Caralho, velho. Estou decepcionado, Konami. Estou decepcionado. Mais uma vez, Konami. Juntei gemas. E a Konami me dá essa UR. Puta que pariu, Konami. Caralho. E mais uma vez, eu abri a box. Uma vez só. E não consegui. Mais uma vez. Um box que eu não consegui. O que eu queria? Ai, ai. Vou te contar, meu. Vou te contar. Precisava só de mais um desse desgraçado aqui. Vamos abrir 50, né? 50 últimas. Vai que a gente sai com o Corp. Vou pelo menos montar uma build e brincar um pouquinho aqui, né? É. Mas você sabe que não vai acontecer isso, né? Mas vai que, né? É. Não vai que nada, moço. Não vai que nada. Konami. É, Konami. Realmente, Konami. A situação não tá boa. Konami não tá ajudando. E é isso aí, guys. A gente vai juntar mais gemas aí e abrir aí e brincar mais nessa box. Beleza? Espero que a gente consiga juntar mais aí e abrir. Vamos fazer, então, a recapitalação do que a gente conseguiu pegar aí. Só pra gente ver aqui o que a gente conseguiu pegar. Eu vou passar aqui pro lado e mostrar pra vocês como é que foi essa box. Meu Deus, cara. Eu só precisava de 3 core pra poder brincar. Ah, meu Deus, Konami. Era só 3 core, Konami. Ainda não vai dar pra fazer nossas builds do último vídeo. Assistam o último vídeo lá que eu vou mostrar pra vocês as nossas builds. Beleza. A gente pegou uma delas. A gente precisa de duas. A gente pegou uma delas. A gente precisa de duas. A gente pegou duas delas e precisávamos de três. Mas, traduzindo, a gente não conseguiu ganhar na onde a gente mais precisava, que eram essas três cartas. A gente não conseguiu ganhar. E aqui, a gente, beleza. Conseguiu ganhar aqui, achou, pegou tudo que a gente queria. E é isso aí. Ah! A Overflow a gente conseguiu pegar três cópias também. Mas, a decepção veio. Tá, do Mago Negro uma. Ok, não vai dar pra brincar de Mago Negro. Então, por enquanto, um box tá ruim. E a gente precisa pegar mais coisas aí. Juntar mais gemas. Então, a gente vai ter que juntar. E, provavelmente, lá pra fevereiro eu devo trazer o meu deck de Cyber Dragon pra vocês. Bom, então, deu ruim. A gente acabou pegando uma box. E... Caramba. Saiu duas UR, cara. Duas UR. E poderiam ter sido essas duas aqui. E a Corey. Então, assim... Realmente, eu coloquei o Zane e ele bricou. Tava indo... Começou tão bem o box, né? Mas... É isso aí. Por isso que eu falo pra vocês, jovem. Juntem gemas e não contem com a sorte. É o melhor a se fazer. A sorte é uma consequência, beleza? A sorte é uma consequência. A gente vai ter que usar os ciclones pra maximizar isso. A gente vai, provavelmente, adaptar uma Cyber Repair Plant. E, provavelmente, a gente vai brincar um pouquinho. Não é muito. Mas vai dar pra brincar, sim. Espero que vocês tenham gostado. Assistam o nosso vídeo de... De Cyber Dragon. Beleza? O último vídeo que a gente fez. E... Deixa um like. Comentar aí. E... Boa sorte quando vocês forem abrir box. Porque o tio não tem, né? E foi. Tudo de bom pra vocês, beleza? E... Falou! É... Deu bom. Deu pra sair, pelo menos, com uma cópia de cada uma, né? Deu bom pra sair, pelo menos, com uma cópia de cada uma, né?